Número 7, processo 48.500.0067.32.2014.11. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, S.A., em face do despacho 3.042.2016, que anulou o auto de infração 1.014.2015, emitido pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, SFF, e deu outras providências. O relator, o diretor André Pepsone da Nóbrega, informa que para o item, há pedido de sustentação oral. A Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira verificou, em 20 de dezembro de 2014, se a Eletropaulo fizeram o registro contábil da restituição de recursos aos consumidores decorrente da decisão da ANEL, no despacho 4.259.2013, de anular os efeitos da incorporação das parcelas de amortização e depreciação associadas a ativo possivelmente inexistente, dos resultados da segunda revisão tarifária periódica da concessionária. A SFF determinou, por meio de relatório de acompanhamento da fiscalização, que a distribuidora provisionasse, em dezembro de 2014, um montante financeiro negativo a ser restituído aos consumidores. E a concessionária alegou que, conforme os procedimentos do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, versão de 2010, classificaram as perdas contingentes, advindas da obrigação de devolução ao consumidor, como risco possível, justificando o não provisionamento. A fiscalização não acatou os argumentos da concessionária, reiterando que se tratava de risco provável, impondo a Eletropaulo a obrigação de provisionar. Logo, em 24 de abril de 2015, a SFF emitiu autoinfração nº 1.014, aplicando multa de R$ 143 milhões à distribuidora por não cumprir a determinação da ANEL no prazo estabelecido. No juízo de reconsideração, após recurso apresentado pela concessionária, a SFF recomendou manter a penalidade, remetendo o processo para análise pela diretoria da ANEL. A Procuradoria Federal junto à ANEL emitiu o parecer 258 de 23 de maio de 2016, opinando pelo conhecimento e pelo provimento do recurso administrativo interposto pela Eletropaulo, com o cancelamento da multa aplicada pela SFF. O diretor relator, no voto proferido na reunião pública de 30 de agosto de 2016, entendeu que a Eletropaulo agiu em acordo com as disposições constantes no Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, mormente ao disposto no item 6.3.22. Já a SFF, ao demandar a provisão dos recursos a priori, agiu em desconformidade com o manual, dando provimento ao recurso para determinar o cancelamento de penalidade. O diretor Reive pediu vistas do processo e, em 22 de novembro de 2016, voltou por anular o autoinfração nº 1.014 e determinar que a Eletropaulo fizesse a provisão contábil do valor a ser devolvido ao consumidor. A proposta de decisão foi acompanhada pela diretoria colegiada e resultou no despacho 3042-2016. A Eletropaulo, mediante o entendimento de que a determinação de provisionamento pela diretoria da ANEL consistia em decisão de primeira instância, emitiu o pedido de reconsideração contra o despacho 3042 por meio da carta 127, de 29 de novembro de 2016. Em 9 de janeiro de 2017, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. A SFF apresentou o memorando 119 de março de 2017. Em resposta ao questionamento do diretor relator, é o relatório. A assistência oral será feita pelo senhor Felipe Marota, representante da Eletropaulo, Metropolitana Elétrica de São Paulo, S.A. a quem convido para fazê-los dar a palavra na tribuna. Bom dia. Hoje eu venho aqui expor as razões pelas quais a Eletropaulo entende que a determinação de provisionamento constante do despacho 3042-2016 merece ser revista. Eu inicio a exposição fazendo um breve histórico do caso. O cerne da discussão iniciou-se por meio do auto de infração 1014 de 2015, lavrado pela SFF, no qual houve o entendimento de que a S.A. Eletropaulo havia descumprido uma determinação da ANEL no sentido de fazer um provisionamento contábil relacionado a uma determinada quantidade de cabo que constava de sua base de remuneração regulatória no segundo ciclo. A Eletropaulo recorreu desse auto de infração e a Procuradoria, instada a se manifestar sobre esse recurso, emitiu o parecer 258 de 2016, no qual havia dois entendimentos básicos. O primeiro, de que a decisão da Eletropaulo de não fazer o provisionamento não violava o manual de contabilidade do setor elétrico e nem qualquer outro dispositivo regulamentar da ANEL. E, além disso, a Procuradoria entendeu que o provisionamento é de competência da companhia. Com base nesses entendimentos, a Procuradoria, naquela ocasião, opinou pelo cancelamento da multa. Posteriormente, quando a diretoria foi analisar o recurso da S.A. Eletropaulo, a diretoria decidiu, por meio do despacho 3042-2016, que continha duas decisões. A primeira, a anulação do auto de infração 1014-2015, e a segunda decisão, a emissão de uma nova determinação para que a S.A. Eletropaulo provisionasse o componente financeiro negativo relacionada àquela quantidade de cabo que eu já mencionei anteriormente. O pedido de reconsideração analisado hoje diz respeito apenas, foi interposto apenas contra a nova determinação emitida pela ANEL por meio do despacho 3042. É importante iniciar a exposição explicando que a fundamentação do despacho 3042-2016 é a mesma que a do auto de infração 1014-2015. Isso porque, em ambos os casos, o fundamento da decisão foi a possibilidade de a ANEL fazer um juízo de valor sobre a avaliação das chances de perda apresentadas pela concessionária. Em resumo, em ambos os casos, a ANEL entende que a decisão da Eletropaulo de não realizar o provisionamento foi equivocada. Passo a expor, entretanto, que, na nossa opinião, tal entendimento merece ser revisto. Isso porque, conforme o manual de contabilidade do setor elétrico na versão de 2014, que é a versão aplicável ao caso, a decisão sobre registrar ou não um provisionamento contábil cabe à administração da companhia, observando-se alguns critérios. E quais são esses critérios? A companhia deve fazer uma estimativa do desfejo da contingência com base em três requisitos. O histórico de perdas em processos de mesma natureza, eventos subsequentes e expectativa de êxito, expectativa de êxito essa obtida junto ao consultor jurídico responsável pelo caso. Se, feita essa estimativa de desfecho, se chegar à conclusão que a chance de desfecho negativo é provável, aí há o dever de fazer o provisionamento. Agora, se for meramente remoto ou apenas possível, não há a necessidade de fazer o provisionamento. Então, para o caso concreto da Eletropaulo, dois consultores jurídicos foram consultados, inclusive o consultor jurídico responsável pelo caso, e ambos indicaram chances de perda meramente possíveis e não prováveis. E com relação ao histórico de perdas em processos de mesma natureza, pode-se dizer que não há precedentes judiciais idênticos ao caso que está sendo analisado aqui. Então, os consultores jurídicos para os quais a Eletropaulo pediu parecer, eles avaliaram a força dos argumentos apresentados pela companhia, incluindo, por exemplo, o argumento da decadência, que tem uma jurisprudência pacífica nos tribunais superiores, e essa jurisprudência poderia ser aplicada de forma favorável para o caso da Eletropaulo. Então, no entendimento da companhia, não há fundamento jurídico para que haja o provisionamento contábil. Além disso, é importante mencionar que a conduta da Eletropaulo é respaldada por diversos pareceres de empresas e autoridades renomadas. Um outro ponto que eu gostaria de destacar é que as conclusões do parecer da Procuradoria, aquele que eu já mencionei, o 258 de 2016, essas conclusões continuam aplicáveis para o caso da determinação constante do despacho 3042 de 2016. Isso porque, conforme eu também já expliquei, a fundamentação do AI 1014 e da determinação do despacho é a mesma. Então, pode ser aplicada também para o caso a conclusão da Procuradoria de que a Eletropaulo tomou todas as medidas previstas na regulamentação para tomar a sua decisão. Além disso, também segundo a Procuradoria, a companhia deve considerar tão somente a análise de chances de perda de seus consultores jurídicos e não a análise de chances de perda feita pela própria ANEL. Apenas para ilustrar o que eu acabei de mencionar, eu colacionei alguns trechos do parecer da Procuradoria que eu considero importantes. Por exemplo, a Procuradoria considerou que a conduta da E.S. Eletropaulo de não realizar o provisionamento não vislumbra qualquer violação ao item 6.3.22 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico e nem a qualquer outro dispositivo referente à contabilidade do Setor Elétrico. Além disso, a Procuradoria restou consignado que a classificação de contingência sob discussão diante da clareza do dispositivo aplicável é de competência da administração da concessionária. E, além disso, a Procuradoria considerou que a E.S. Eletropaulo apenas seguiu o estritamente disposto no item aplicável do Manual de Contabilidade, que atribui à sua administração a classificação das contingências. Então, pelo exposto e conforme o entendimento da própria Procuradoria da ANEL exarado no parecer 258 de 2016, entende-se que a determinação do despacho 3042 de 2016 merece ser cancelada, pois não há que se falar em ilegalidade na conduta da A.S. Eletropaulo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Procuradoria. Preliminarmente, é um pedido de reconsideração contra um ato que anulou um alto de infração. Então, em tese, não caberia um pedido de reconsideração em processo punitivo, já que a diretoria analisou em última instância. Só que, naquela mesma sessão de julgamento, a diretoria entendeu por bem expedir uma nova determinação. Então, tendo em vista que essa nova determinação foi expedida em primeira instância pela diretoria, cabe pedir de reconsideração apenas com essa parte para reavaliar o acerto ou desacerto dessa determinação. Conforme a procuradoria expôs no parecer, é possível, juridicamente, que a diretoria expessa determinações aos entes regulados. e a determinação pode se originar tanto de fatos constantes de um termo de notificação quanto de um outro ato formal emanado pela agência que estabeleça um agir positivo ou negativo ao agente dentro de um espaço de tempo. Então, em tese, a diretoria poderia expedir essas determinações. Porém, tais determinações não devem conflitar com a legislação setorial ou adentrar no âmbito das competências gerenciais próprias dos administradores da concessionária. E aqui, a classificação de contingência diante do que dispõe o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico é de competência da administração da concessionária. Então, apesar da concessionária submeter às competências regulatórias e fiscalizatórias da ANEL, ela também possui uma certa autonomia administrativa, financeira, técnica e patrimonial, desde que sempre respeitados o contrato de concessão e a regulação setorial vigente. Então, no caso, a procuradora reitera o parecer 258 por entender que essa determinação ela... Essa determinação que foi feita no sentido que seja alterada a classificação dada e seja feito o posicionamento de valores, ela carece de um amparo na regulamentação e na legislação setorial. Então, por isso, a procuradoria opina pelo conhecimento e provimento do pedido de reconsideração. Verifica-se nos autos que se encontram preenchidos requisitos formais, razão pela qual o recurso deve ser conhecido e, na primeira análise da diretoria, o relator voltou pela anulação do alto de infração 1004, justificando que a SFF não oferecera fundamentos adequados tão pouco suficientes para apontar o descumprimento pela concessionária às exigências do manual de contabilidade do setor elétrico, conforme o diretor o SFF deveria ter solicitado que essa eletropaulo lhe encaminhasse os documentos contendo os fundamentos da decisão a ser proferida pela administração da empresa. De posse de tais informações, poderia analisar a aderência da decisão de provisionamento ou não à forma e ao espírito do manual de contabilidade do setor elétrico e somente, então, emitir uma determinação sobre a questão. O relator do voto por vista, por sua vez, concluiu que a anulação do alto de infração mediante a justificativa de que o ponto de vista formal entendo que a determinação não foi adequadamente motivada e, além disso, não foram mencionados os demais critérios previstos no manual de contabilidade do setor elétrico, como histórico de decisões em casos semelhantes e ocorrência de eventos supervenientes que podem influenciar em uma decisão judicial sobre o assunto. Nesse sentido, o diretor reanalisou o enquadramento do provisionamento dos recursos segundo o critério exigido na linha A do item 6.3.22 do manual de contabilidade de 2010. Ressalta-se que constavam nos autos do processo vários documentos juntados após a emissão do alto de infração que subsidiaram o julgamento do diretor. Além dos critérios contidos no manual, houve a ponderação na avaliação da pertinência do provisionamento, a especificidade do montante contingente. Segundo o voto vista, não se trata de uma demanda judicial comum da concessionária, mas sim uma demanda contra reiterada decisões do órgão regulador que potencialmente fazem repercussão para a prestação do serviço público adequado. Cabe agora o exame do recurso eletropólogo interposto contra a decisão adotada no despacho 3042 de 2016 referente à exigência de provisão contábil do montante do componente financeiro negativo de aproximadamente 626 milhões e suas atualizações. Para requerer a anulação da determinação, a empresa exibiu argumentos amparados na ausência de legalidade na conduta da concessionária, nos limites excedidos do poder de fiscalização da ANEL e no desvio de finalidade da decisão adotada pela agência. Em que, pese as discussões envolvidas pelos diretores que abordaram detalhadamente a maioria dos aspectos envolvidos na questão, entende que o assunto merece ser avaliado em feições menos exploradas nos documentos do processo. Consoante alinhado o item 6322 do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, abaixo, devem ser considerados três critérios na decisão de provisionamento dos recursos. Histórico de perdas, eventos subsequentes e expectativas de êxito. Discutiu-se ao longo deste processo que a análise realizada pela Eletropaulo fundamentada nos três critérios não fora rigorosa o suficiente para identificar as chances de êxito da empresa no processo judicial. Observa-se, no entanto, que independente do rigor da análise realizada pela concessionária, a decisão pelo provisionamento é competência da empresa, conforme a mesma linha A do item 6322 do Manual de Curto Prazo, que estabelece que as estimativas quanto ao desfecho e aos efeitos financeiros das contingências devem ser determinadas com base em julgamento da administração. Observa-se que os dispositivos do manual, bem como os da nova versão de 2015, estão em consonância com as normas estabelecidas no pronunciamento técnico 25 do Comitê de Pronunciamentos Contáveis, o CPC 25, e não se tratando, portanto, de regra inovadora aplicada apenas ao setor elétrico. E, pelo contrário, o Manual de Contabilidade de Cunho Regulatório buscou, nas normas societárias gerais, as regras para fundamental adequado julgamento quanto à necessidade ou não da constituição de provisões. Nesse contexto, compete à administração da empresa a análise dos seus processos e serão sujeitos posteriormente ao exame técnico da auditoria independente dos acionistas e, em última instância, da Agência Reguladora do Mercado Acionário, ou seja, a CVM. O CPC, por sua vez, é um organismo criado por resolução e aprovado pela CVM e pelo Conselho Federal de Contabilidade, portanto, seus pronunciamentos têm caráter normativo. Aliás, a CVM é o regulador competente para fiscalizar os lançamentos contábeis societários das empresas e, nessa posição, possui melhores condições para julgar a decisão da Eletropaulo pelo não provisionamento da obrigação instituída pelo despacho 4.259, de 2013. Ressalta-se, ainda, o posicionamento histórico da ANEL quando depara com supostas não conformidades em questões fora de sua competência administrativa ou com normas externas prejudiciais ao desenvolvimento do setor elétrico. Nesse caso, é comum a comunicação e a interação entre órgãos públicos para esclarecer o problema, definir as competências e buscar a solução para o impasse. Entende-se que a ANEL deveria informar à CVM o contexto no qual se insere o provisionamento dos recursos julgados pela ANEL, bem como a repercussão para a prestação do serviço público adequado em decorrência do eventual desvio de comportamento da concessionária. Frisa-se ainda a opinião da Procuradoria Federal que, por meio do parecer 258 de 23 de maio de 2016, opinou que a SFF não podia determinar contrariamente a previsão na legislação, adentrando no âmbito da competência técnica e gerencial da administração da Eletropal. E, diante do exposto, entende-se que a ANEL não tem competência para determinar a classificação de risco de passivos contingentes das concessionárias, o que não a isenta de acompanhar as decisões adotadas pelas empresas e, quando julgá-las inconsistentes, informar ao órgão competente as razões e as implicações dessas deliberações para a prestação do serviço público adequado. A partir de tais argumentos, considerando que consta no processo 48500-67-32-2014, dígito 11, voto por conhecer do recurso interposto pelo Eletropaulo contra a determinação contida do despacho 3042-22 de novembro de novembro de 2016 de fazer provisão contábil de montante de componente financeiro negativo de cerca de R$ 626 milhões e suas atualizações e no mérito dar-lhe provimento para cancelar a determinação à concessionária por exceder a competência dessa agência e determinar a SFF que comunique à CVM as razões e as implicações do não provisionamento do montante para a prestação de serviço público adequado. É o voto. Em discussão. Aqui eu entendo que está bem analisada a questão sob o ponto de vista da escolha da Eletropaulo de não fazer a provisão. Evidentemente, como foi relatado e colocado na sustentação oral, é uma questão bastante subjetiva essa classificação do que é provável, do que é possível. e é um julgamento, é um opinativo de alguém, claro, que tem conhecimento do processo, portanto, está embasando a decisão da Eletropaulo. Eu divido o meu comentário em duas partes. A primeira é, sob o ponto de vista mais técnico, profissional, que evidentemente não é o que credencia a decisão da ANEL, claro que essa é com relação à nossa competência como regulador, mas eu, particularmente, pelo conhecimento que tem do assunto, eu não entendo a não provisão. Eu não quero, aqui eu não concordo, tecnicamente falando, que não cabe o provisionamento. É claro que o manual de contabilidade é subjetivo e a matéria é subjetiva. Quer dizer, provisional ou não é uma escolha da administração que, dependendo do seu nível de convicção do sucesso em sucesso da questão em discussão, pode ou deve ou não provisionar. É evidente que a contabilidade é por natureza conservadora, por isso que eu entendo que aqui caberia sim o provisionamento, porque há sim um risco e, havendo o risco, deveria haver o provisionamento. Mas o que mais importa é que o leitor, o usuário da informação, tenha claras informações do risco envolvido na questão, porque qualquer um que vai avaliar a situação patrimonial e econômica financeira da empresa tem que ter essa informação presente. Então, eu entendo que, inclusive, em várias oportunidades que o mercado vai fazer a avaliação de uma empresa, é comum a gente ver vários riscos que são precificados e não estão adequadamente representados nas demonstrações contábeis. exatamente por falta do zelo com a provisão que, pela natureza que eu falei da contabilidade de ser conservadora, tendo o risco, cabe fazer o provisionamento e, nota explicativa, faz a devida explicação do grau de risco. Isso é o tradicional. Bem, nesse caso, há uma insistência, resistência da eletropaula em provisionar e eu acho que cabe a ela assumir a responsabilidade de fazer essa escolha. Eu acho que a ideia de informar o mercado de um modo geral e, em especial, a CVM com todas as informações do processo, eu acho que é uma informação importante porque, já de algum tempo, até por essas razões, a ANEL fez uma escolha que eu, particularmente, resisti lá no começo por esse caminho porque eu acho que não ajuda na simplificação dos processos de criar a chamada contabilidade regulatória. É exatamente por isso. Quer dizer, a ANEL, se tiver que avaliar e tem, periodicamente, ela faz isso com uma certa constância, a avaliação econômica e financeira da empresa, certamente, ela vai levar em consideração esse risco real que existe dessa ação não ser favorável a eletropaulo. Aí o mercado, cada um que for avaliar, faça, leve em consideração essas informações, daí a importância do mercado estar bem informado. Se, por intermédio da provisão ou em nota explicativa, o importante é que ele saiba que existe esse processo e tem realmente um grau de risco. Se é possível ou provável, como eu disse, ser bastante subjetivo. Então, eu continuo entendendo portanto que aqui não vejo razão para não provisionar. Mas eu acho que toda a tese que foi desenvolvida de que, de fato, lá desde a escolha da criação da contabilidade regulatória e essa questão do mercado ser bem informado e cada um faz o seu juízo e realmente tem um grau de liberdade da administração de fazer essa escolha desde que responda pelas suas escolhas e vai ficar devidamente documentada, eu acho que é razoável respeitar que ela entendendo que não cabe provisionar e ela não está fazendo isso de uma maneira evidentemente não está fazendo de uma maneira irresponsável. Pelo contrário, ela buscou respaldo pelo que foi colocado em pareceres e opinativos de quem poderia subsidiar essa decisão. Então, eu entendo que esse encaminhamento está sendo dado de tirar obrigatoriedade dada pela agência de provisionar talvez seja o melhor encaminhamento mesmo. Informa a CVM, o mercado de um modo geral sabe dessa pendência, está informado e vamos enfim, caminhar nessa direção, eu concordo. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer do recurso interposto pela Eletropaulo contra a determinação contida no despacho 3042 de 2016 de fazer provisão contábil do mantanto do componente financeiro negativo de cerca de 626 milhões de reais e suas atualizações e no mérito dá-lhe provimento para um, cancelar a determinação à concessionária por exceder a competência desta agência. Quer dizer, cancelar a determinação dela ter que provisionar. Isso, portanto, fica a critério dela provisionar ou não. Determinar à SFF que comunique à CVM as razões e as implicações do não provisionamento do montante para a prestação de serviços públicos adequados. Próximo item.